Perdão, meninas. Não era o presunto. Sim, é verdade. O Macaco Louco não é presunto. Mas o Macaco Louco também é uma delícia. E venho aqui pra poder destruir tudinho. Macaco? Estrelinha. Peraí, peraí. Vocês dois se conhecem? O Macaco é nossa irmã também. Vocês já se esqueceram de que o Macaco Louco era assistente de laboratório do professor? Vejam, o professor fez a menininha perfeita. Ah, já sei. Ah, tá bom, tá bom. A Estrelinha era a melhor amiga do Macaco Louco. Eu quero cereal. Ah, não tem leite. Eu quero leite! O Macaco Louco ficou triste de ver a Estrelinha voar embora. E agora o Macaco encontra sua melhor amiga aqui, juntinha com seus piores inimigos. Inimigos? Sim. Junte-se ao seu melhor amigo pra sempre. Para sempre. Não! Não! É a outra alavanca. Ah, é verdade. Que bobagem. É, eu me confundo sempre também. Não! Agora, venha comigo, Estrelinha. Estrelinha, somos sua família. Vamos apoiar você. Estrelinha, eu posso ajudar você. Ah, ah, não. Os meus poderes são muito perigosos. Ela foi embora. Embora? Achei que fosse minha amiga. Aqueles bate-palminhas não significaram nada. O Macaco Louco tá muito triste pra brigar hoje. Será que podem carimbar meu ticket de estacionamento? Depois disso, eu vou embora. Cara, a gente não tem manobrista. Pra quem entregou seu carro? Ah, a minha minivan! Eu não acredito que nós perdemos a nossa irmã. Eu sinto muito mesmo, professor. Peraí, cadê o professor? Na cozinha. Estrelinha? Ah, oi, pessoal. Você ainda tá aqui? Sim, nós conversamos. E ela decidiu que vai ficar. É, eu achei que devia dar uma chance pra essa tal de família e... Quem sabe, juntas, não vamos dar um jeito de controlar os meus poderes. Se vocês não se importarem de ter uma irmã mais velha... Fui mal.